Restaurante e churrascaria Tesser, o melhor churrasco da região. Bufê, petiscos, rodízio, todas as quartas-feiras à noite, rodízio de picanha. Rodovia PR 483, quilômetro 5, em Francisco Beltrão. Saída para a realeza, telefone 3523 7086. O melhor churrasco da região agora é também Meat Shop, um novo conceito em carnes nobres e acessórios para churrasco. O que já era bom, ficou ainda melhor, uma loja moderna de carnes selecionadas, importadas e certificadas. Contamos também com a cozinha que atende apenas a modalidade delivery. Venha nos conhecer, Rua Sergipe, número 1099, em Francisco Beltrão. Telefone para contato 469 9936 8596. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada, mas a noite é pesadelo em sua cama, a solidão na madrugada. Telefone na parede desligado, o meu nome em sua agenda rabiscado. São sintomas de paixão mal resolvida e de amor mal acabado. Você tenta, mas sem sombra se levantar, faz de tudo pra dormir, não adianta. Tá morrendo de saudade por outro, não vem me procurar. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece e rasga, não se avisca a gente. Quem esqueceu não chora, quem mola pela cama, se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Você tenta, mas sem sombra, se levanta, faz de tudo pra dormir, não adianta. Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra, quando se esquece e rasga, não se avisca a gente. Quem esqueceu não chora, quem mola pela cama, se ainda perde o sono, é que ainda me ama. Oh, maravilha, coisa linda, o coração violeiro, mais uma vez, começando pra você que nos acompanha aí pela TV Beltrão no 18.1, você que nos segue no Instagram, aí no Facebook, está acompanhando a live do coração violeiro, um abraço do Mazuquim e da Caravana Coração Violeiro, que faz de coração pra coração esse programácio pra vocês, em nome da farmácia ultrapopular, a farmácia mais barata do Brasil, a melhor de se comprar. Medicamentos, perfumaria, tudo com aquele preço especial e aquele prazo, aquele prazo enorme, aquele prazo conforme você precisa em suaves prestações do cartão. A ultrapopular que está aí na cidade de Marmeleiro, Pato Branco, São Jorge do Oeste, e a ultrapopular que está em Francisco Beltrão, aqui ao lado do Banco do Brasil, no centro, e também lá ao lado do Ítalo, Cidade Norte, ultrapopular, a mais barata do Brasil. Maravilha! Coisa linda, o coração violeiro, começando muito romântico, hoje na voz de Renan Oliveira, acompanhado do amigo André Lesse. Beleza, minha gente? Vamos ver, vamos conversar um pouquinho, vamos fazer mais uma, Renan. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais um, depois nós batemos aquele papo. Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Perder a sua mão E se você aceitar o amor de um violê O meu coração vai ser seu paradeiro Eu ia viola e cantar na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir e ver seu coração Seu coração Oh, motão bonito na voz de Renan Oliveira Agora sim, agora tomar aquele golinho d'água especial Aquela água da fonte da TV Beltrão aqui Beleza, Renan? Tranquilo? Tudo sossegado Uma satisfação enorme estar hoje aqui no seu programa Estão aí cantando essas modas Obrigado, obrigado Nosso amigo também André Tudo bem, André? Tudo jóia? Tudo bem, Mazuquim Satisfação estar aqui Tudo bem, pessoal de casa Estamos aí fazendo Começamos romântico, né, Mazuquim? Tá certo Tem que ver Tem que ser pra tremer o chão mesmo O vizinho ali do outro lado Tá ali amateando A mulher já tá, né Começando a preparar o almoço no domingão É uma maravilha, né Tem música que a mulherada perde o ponto da maionese, né Coisa... Nem que queime a batatinha, né Mas nem que queime a batatinha, né Eu sempre falo que quando o peão vai lá na churrasqueira Já torrou um lado da linguiça, né O pão de alho já se foi, né Não adianta nem tentar assar pão de alho Coisa de louco, coisa de louco Tem que agradecer o TH aí que indicou, né O TH, pelo que eu vi, é fanzaço de vocês aí Nosso amigo TH sempre tá com a gente É, esse dia ele tava lá Quando que foi? Foi sábado? Sábado nós estávamos tocando na Shop Bell Ele tava lá Sexta-feira, não Sexta, né Nossa amiga Zélia A Zélia, assim, abraçou o coração violeiro A Zélia A Zélia, esse dia até, ela me mandou Uma indicação Inclusive, já estão agendados aí Pro mês que vem Um pessoal de Vitorino aí Que foi através da Zélia A gente só tem a agradecer A Zélia e a Shopper Bell Beleza, minha gente Olha, antes de fazer mais uma aí Eu quero falar da Joãozinho Brinquedos e Utilidades Olha aí, né Dia das Mães chegando Você pode presentear a sua mamãe Com um presente da Joãozinho Brinquedos e Utilidades Afinal, lá na Joãozinho O Tiago e a Wanda capricham, né Na variedade de presentes Olha, presente pra criança e pro adulto também, né Lá tem, assim, uma variedade agora Moda inverno, incrível O TH esteve lá Ficamos bobos, né Ficamos de queixo caído Com a variedade que tem, assim, de blusas, jaquetas, moletons E agora uma linda linha de calçados Um tênis mais lindo que o outro Joãozinho Brinquedos Que, é claro, tem brinquedos das mais variadas marcas E aquela variedade Brinquedos eletrônicos Brinquedos recreativos A Joãozinho Brinquedos tem de tudo e mais um pouco Aquele bazar maravilhoso Comprar aquela pipoqueira, né Aquela térmica, aquela cuia de tererê Você encontra lá no Joãozinho Brinquedos também Joãozinho Brinquedos, Avenida Roma, Jardim Itália Atendendo ao sábado, sem fechar, para o meio-dia E também atendendo no domingo, de manhã até o meio-dia E à tarde até as quatro horas Joãozinho Brinquedos Beleza? Vamos de música com Renan Oliveira e André Lessi Vamos fazer agora aquela do moço lá que teve aquele problema com a loira A loira do carro branco Bora lá Em achando solitário Encolhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza E perdi uma carona Eu atendi com tristeza Sinto bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono A rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira jane Tremendo, suando frio Parei o carro depressa Na travessia do rio Enquanto eu fui buscar água E tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete a laticia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O carro eu lhe entregarei Me perdoe por favor Quem me dá seu amor O carro eu lhe entregarei Para quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco tem uma loira Samosa na direção Dou um carro de presente Para quem fizer a prisão Por ela derrubar do carro Já tem absorvição Mas me darei um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Olha, comer bem É lá no restaurante do mercado No ponto ali No Pinheirinho Ali é bom, não é, TH? Ali o cara fica faceiro Porque a variedade é bastante É o buffet Aquele buffet surtido, né? Com bastante salada Bastante carne e massas Para quem gosta de uma lasanha No ponto supermercado Te espera De domingo a domingo Com restaurante Lá no centro comercial Cidade Norte Tenho no ponto Também com aquele supermercado amplo E com aquela variedade maravilhosa Aquela carne sempre especial Esperando para o churrasquinho No final de semana No ponto supermercado Cidade Norte E no ponto ali No antigo Mano 2 Ao lado do rio Lonqueador Ali no início do bairro Vila Nova Tá barato Tá no ponto E vamos botar a música Na conversa Vamos lá Fizemos apaixonado Modão E agora vamos fazer uma doída Faz uma mais sofrida ainda Uma sofrida Oh paixão Chora coração Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Vamos mais uma volta, Renan Aê! Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar a sua fossa Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar E olha, eu quero mandar um abraço especial Para o pessoal da Tinta Sul Meu amigo Jonas Um abração aí da equipe Coração Violeira Tinta Sul manda um abraço também Para todos os pintores O pessoal profissional da pintura Tinta Sul pensou em pintar Pensou em dar aquele talento Na casa, no prédio Você só encontra na Tinta Sul A qualidade e o melhor preço Beleza? Vamos fazer a saideira Antes do intervalo Mas, Zorquinha Isso aqui eu vou mandar para o TH Meu amigo TH Que toca violão também, né? Amigo nosso de longa data O TH Acho que eu conheço o TH Faz mais de 15 anos, né, TH? O Coração Violeiro fez o TH virar músico O TH, um grande homem Parabéns, TH, por sua pessoa Obrigado, TH, meu amigo pessoal Frequenta a minha casa Obrigado, TH Vamos lá, Renan O TH, um grande homem O TH, um grande homem Viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira Depois vinha me pedindo Toque o berrante, seu moço Que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava E a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado, boiadeiro Que Deus vai acompanhando Não é que está tão afora Meu berrante Nos caminhos dessa vida Muito espinho eu encontrei Mas nenhum calo mais fundo Do que isso que eu passei Na minha viagem de volta Qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada E o menino no avistei Rapi do meu cavalo No ranchinho ver a chão Vi uma mulher chorando Quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde Veja a cruz no estradão Quem matou o meu filhinho Foi o moço em coração Lá pras bandas de ouro fino Levando o gado selvagem Quando eu passo na porteira Até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste Mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro Desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão Do pensamento não sai Eu já fiz um juramento Que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore Que eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão Berrante eu não toco mais Mas deu Ahô! Essa deu, né? Tô ouvindo falar Como é boa a ultrapopular Variedade é assim Você nunca viu Ultrapopular A farmácia mais barata do Brasil Tá em todo lugar Perto de casa ou no celular O atendimento é mil Quem comprou sorriu Ultrapopular A farmácia mais barata do Brasil Ultrapopular A farmácia mais barata do Brasil Prepare a sua doação Vem aí A campanha do agasalho Dias nove, dez e onze de maio Pontos de arrecadação no Calçadão E Natilio Fontana em frente ao Poupa Tempo E tem novidade O ats da doação Nove, oitenta e oito, dezoito, quarenta e dois, oitenta e oito Mantenha contato E uma equipe vai na sua casa Buscar a doação de roupas, calçados, mantas e cobertores Campanha do agasalho Prefeitura de Francisco Beltrão O melhor daqui é a nossa gente No ponto supermercado No ponto da economia No ponto da dona de casa Aquela carne fresquinha Aquele pão quentinho Final da tarde De manhã cedo Ao meio dia você encontra aquele restaurante recheado De coisa gostosa Esperando por você de domingo a domingo Restaurante do No ponto Atende almoço diretão De domingo a domingo E o No ponto está aí Na cidade norte O shopping No ponto E também no ponto Bairro Vila Nova E ao ladinho Do lonqueador Do rio lonqueador No antigo Mano Manchói 2 No ponto Está barato Está no ponto Beleza Pura estética Massagem relaxante Alívio De dores musculares E tratamento Para o ciático Drenagem Pré e pós Cirúrgica Tratamento De gordura localizada E celulite Bambu Terapia Tecnóloga Estética e cosmética Neide Santos Avenida Roma 62 Jardim Itália Francisco Beltrão Fone 46 999 999 71 21 Que tal concorrer a um sistema fotovoltaico? Participe agora mesmo de nossa rifa por apenas 49 centavos o número Escaneie com a câmera do seu celular o QR Code que está na tela e participe agora mesmo! Quando o cooperativismo entra em cena o protagonista é você, assim como eu que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol tudo começa por você. Boteco Shop Bell. Lugar para toda a família. Petiscaria, choperia, happy hour. Atendimento todos os dias a partir das 5 da tarde. Música ao vivo de quinta a sábado. Ambientes com área interna e externa e espaço kids. Shop Bell também faz festas de confraternizações, casamentos e aniversários e distribui barris de chope de 30 e de 50 litros. Na rua Curitiba 1127, no Presidente Kennedy em Beltrão. Telefone 991324652. Casa do Sushi. Casa do Sushi. O verdadeiro sabor da culinária japonesa. Sushis, sashimis, temaki, variedade de pratos elaborados com ingredientes típicos da mais alta qualidade. Bifé de terça a sexta, das 19h às 22h. Atendimento delivery de segunda a sexta-feira. Rua Sadigalanhese, número 83. Lotramento Bom Pastor. Bairro Aeroporto. Fone 46999058703. Casa do Sushi. Feito com amor. Ô coisa boa esse coração violeiro, né? Ô maravilha! Olha, falar em coisa boa, coisa maravilhosa, vou contar uma experiência fantástica que eu tive no final de semana. Tivemos eu e a minha esposa no hotel Lago Dourado, em dois vizinhos. É, esse hotel que a gente tá fazendo, esse comercial nos intervalos aí, olha gente, saiu melhor que a encomenda. Pensa num lugar gostoso pra você passar o final de semana, fazer uma média com a esposa, com a namorada, levar a família, chamar os amigos, água mineral, as piscinas térmicas aquecidas, jacuzzi, com mais de 60 pontos de massagem. Hoje fui lá pra conferir, realmente é maravilhoso, sabe? A gastronomia do hotel Lago Dourado também, olha, é de tirar o chapéu. Coisa boa, atendimento, nota 10, um lugar assim que vale a pena você conferir, ó, meia horinha daqui de Francisco Beltrão. Você não pode perder essa oportunidade, inclusive, aceitando reserva pra dia das mães, dia dos namorados, ó, fique ligado, hotel Lago Dourado, um paraíso pertinho de você, beleza? Maravilha, Renan Oliveira e André Lesse, contatos para shows. Contato nosso aí é 4698820312, né? E também tem aqui o perfil do Instagram também, o pessoal aí que quer seguir nós lá nas redes sociais, arroba Renan Oliveira, músico, se quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente agradece bastante, né? Nesse início de trabalho nosso aí, o pessoal acompanhando, dando uma força. Estamos iniciando, estamos iniciando. Na verdade, essa semana, né? Um ano, né? Essa semana fez um ano que nós começamos a conversar, né? Seis meses foi ficando, né? Foi ficando, né? Seis é namoro mesmo. Mas que coisa, né? Mas que coisa mais linda, né? Meu Deus. Mas é assim mesmo, vai amadurecendo a ideia, né? E a música é uma coisa impressionante, né? A gente que é músico, a quantia que faz bem, né? Pra nós, né? E existem músicos e músicos, né? Eu sou aquele que gosta de estar no meio do público. Acho que vocês têm essa mesma característica, né? Estamos fazendo barzinho. O músico, ele tem isso. Tem aquele... A minha filha é formada em piano e gosta de tocar piano em casa. Impressionante. Canta pra caramba, a gente faz primeira e segunda lá. Faz as brincadeirinhas, mas ainda não despertou. Vai estar fazendo 20 anos agora, né? Então, é... E tem aquele... A gente... Eu gosto de estar no meio do fervo. Eu quanto mais gente, mais feliz eu fico. Eu tenho... Meu filho tem sete aninhos. Também estou ensinando música pra ele. Talvez não pra ele seguir carreira de músico, porque hoje a música carreira é muito difícil, né? Ganhar dinheiro com a música é mais difícil ainda, né, Renan? Talvez poucos, né? Se despertaram no cenário nacional. Mas eu ensino pra... Assim, a música é sensibilidade, faz amigos. Eu, a música, me trouxe muitas coisas, né? Realmente. E por isso que é importante. É, eu também... Eu tenho uma gratidão enorme pela música, porque ela me ajudou em vários sentidos. Tanto pessoal, como social, né? Porque eu nasci no interior, né? Aquele menino do time, lá, com o pessoal... Quando chegava a visita, ia se esconder, né? Então, eu tinha muita dificuldade na questão social. E a música me ajudou muito com isso, né? A ajuda. Então, ela tem vários... Vários meios de nos ajudar. E a questão social é maravilhosa também. A satisfação, sabe? Quando a gente está cantando, tu vê as pessoas cantando junto com o time, né? É maravilhoso. A gente brinca que a gente não toca para ganhar dinheiro. A gente toca para se divertir, né? É verdade, é verdade. O cachezinho, ele sempre é bem-vindo. Faz ajudar porque... Ajuda a fazer a manutenção, né? A manutenção da dupla e aquela coisa toda. Mas o legal é isso aí. É o fazer bem, é o estar com o povo. Eu sempre falo, olha, você que tem criança, aí, às vezes o filho é meio agitado, a filha e tal, ou é meio desinibido, coloca numa escola de música, vai lá, faz um teste, né? As escolas hoje estão fazendo aquele teste de aptidão, né? Vai lá, testa, vê se o filho é isso que quer, de repente se encontra num instrumento aí e de repente, bah, né? Começa a cantar. A criança muda, a criança, ela evolui e muito. E para melhor, a música é isso. A música é a nossa alma. E falando nisso, o que vocês vão fazer? Uma antiga ou uma atual agora? Vamos fazer uma mais nova do que as que a gente fez. A mais nova de todas. A mais nova. Vamos fazer um Bruno e Marrone. Pode fazer. Então, eu quero mandar essa ali, olha, para o meu amigo Passarim e a sua esposa, a Dona Alice Fregonesi. Ô, Dona Alice, um abração também aí, não perde um programa, o seu João e a Leiri Santos, lá do bairro São Cristóvão. Um abraço aí do Mazuquim e da Caravana Coração Violê. Beleza? E essa vai para vocês. Depois que você foi embora a solidão, então trancou a porta e não me deixa mais. Eu já tentei sair, tentei puxar e não consegui. Já não tenho paz. Até o meu sorriso é tão sem graça, não há nada que disfarça essa tristeza em meu olhar. O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Na minha vida? Vida vazia Salva de surra Dia nublado Pento gelado Noite sem lugar Pento gelado Vida vazia Pento gelado Desfeita Pento gelado Noite sem somo No abandono Eu não aguento Até o meu sorriso é tão sem graça Não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar na minha vida? Vida vazia, saudade sua Dia nublado, vento gelado, noite sem luar Vida vazia De sentimentos Noites sem sono No abandono Eu não aguento Bruno e Marrone sempre... Sempre nas tops Não pode faltar Bruno e Marrone É isso aí, minha gente Olha, como é que está lá as ferramentas em casa? Como é que está as ferramentas lá do sítio? Como é que está a tua motosserra? Agora é a época de lenha, de cortar aquela lenha caprichada Pessoal dos aviários Mas o Kim Ferramentas tem máquinas novas aí com garantia e assistência na própria loja Mas o Kim Ferramentas tem uma oficina de motosserra, roçadeira, lavadora de alta pressão Máquinas elétricas Vai lá, chama o Magno, fala com ele E a Mazu Kim tem aquela fiação especial Serviço de afiação completo para marcenaria, para fábrica de imóveis Para serraria, né? Mazu Kim Ferramentas Que tem serras também E muito mais esperando por você Mazu Kim Ferramentas Ali na Aurélio Mazu Kim, número 30 Em frente a Camilote, no centro de Francisco Beltrão Chama no zap 35240183 Mazu Kim Ferramentas Quero mandar essa para a nossa amiga Neide Massagista, né? Ali da Beleza Pura Massagem Ali é massagem estética Aqui é, ó, para problema desse ático Tira o chapéu para a Neide Ali conhece o assunto Massagem pós-cirúrgica E muito mais é com a Neide Lá na Beleza Pura Beleza Pura mesmo Bola de música? Vamos lá, vamos fazer uma mais nova, então, né? Uma mais atual, para não dizer que é só a velharia, né? Na bota tinha uma bodega Lagado daquele soitão Cadeira amarela, camisa no ovo Cigarro na orelha e um copo na mão Não olha de canto e olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu um amor e chorou Quem me atire o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurado na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeito que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Olha só onde eu fui te encontrar Não teve um pior lugar No poço naquela conveniência você tava lá Comprando chiclete, duas cervejas e um cigarro E tinha alguém do lado de fora esperando o carro Será que não lembra mais da gente? Nem melhor quando passou na frente Enlouqueci naquela hora Achei que seria diferente Entendi o porquê tava ausente E você vem aí Só entrou no carro e foi embora Eu só mandei mensagem Pra saber se tá tudo bem Será que não lembra mais da gente? Entendi o porquê tava ausente E você vem aí Só entrou no carro e foi embora Só mandei mensagem Só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo Eu só mandei mensagem Amor Pra saber se tá tudo bem Se não tá com saudade Eu tô Me responde Seu coração de quem? Pode tentar fazer ciúmes Que eu não ligo A gente é caso Velho É amor antigo Amor antigo A Fubra A Fubra sempre com você Na Fubra você encontra Tudo o que precisa Para a sua casa Com preços e condições imperdíveis Móveis, elétricos domésticos Som e margem E muito mais Na Fubra é fácil de chegar E estacionar Telefone do WhatsApp 6905-1800 Chevo da Alvorada Saída para Cascavel Vem pra A Fubra Sempre com você O supermercado da Láqua Em Marmeleiro Conta com um atendimento Diferenciado E produtos de qualidade Agora com uma loja ampla e moderna Para melhor lhe atender Frutas e verduras fresquinhas diariamente Setor de açougue Com potes selecionados Supermercado da Láqua No centro de Marmeleiro Prepare a sua doação Vem aí A campanha do agasalho Dias 9, 10 e 11 de maio Pontos de arrecadação No Calçadão E Natilio Fontana Em frente ao Poupa Tempo E tem novidade Watts da doação 988-18-4288 Mantenha contato E uma equipe vai na sua casa Buscar a doação de roupas, calçados, mantas e cobertores Campanha do agasalho Prefeitura de Francisco Beltrão O melhor daqui é a nossa gente Música Mês de maio está chegando E com ele Aquele aconchego de mãe Que toma conta de todos nós Para esse ser que nos cuida E nos inspira Nós preparamos um final de semana especial Com pacotes de hospedagem Com pensão completa Recreação infantil Opcionais de espadeio e muito mais Uma boa mão de tinta dá outra cara para qualquer imóvel E para economizar nessa hora O segredo é investir na qualidade Marcas como Souvenir e Luxcolor Rendem mais e apresentam maior durabilidade Na Tinta Sul você encontra essas e muitas outras marcas Aproveite para conhecer a tinta Luxcolor Suave Perfume É uma exclusividade que você só vai encontrar na Tinta Sul Na Avenida General Osório Cango em Francisco Beltrão E na Avenida D'Ambros e Biba No centro de Marmeleiro Quando o cooperativismo entra em cena O protagonista é você Assim como eu que escolhi a Cressol E tenho um papel essencial em todas as decisões A minha cooperativa me acompanha sempre Me apoia com soluções financeiras em todos os momentos Cooperar começa por mim Por mim Por mim Por todos nós Na Cressol tudo começa por você Eu te afastei de mim Fiz por merecer esse sofrimento E eu tô vivendo Como tá doendo, como tá doendo Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais Tão felizes em outras mesas Que paz e ruim Ah, que eu tô loucando Toca aquela por favor Precisa Abusa dos meus pensamentos Eu se guardando por amor Eu se guardando a pula amassado Diz como é que eu tô Sofrendo por amor Sofrendo por amor Eu peço uma gelada pra esfriar a cabeça Mas vejo os casais Esse guardando por amor Esse guardando a pula amassado Ninguém E não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra pista está me chamando Que pena Que pena Mas eu não sei dançar Dancei A boate no sol No pagode Nunca fui no bailão Compote Encontrei a garota mais linda Olha só Este estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui Dançando bandinha Eita coisa boa Olha Se você No final de semana Não fizer uma média Com a namorada Com a namoradinha e tal Fica até chato Pô cara Vamos lá Leva lá na gelaboca Lá na gelaboca Tomar aquele sorvetinho gostoso Aquele sorvetinho louco de especial Tem um buffet amplo lá Sorvete em quilo Lá você coloca Aquele sorvetinho Joga aquele chocolatinho branco em cima Um amendoizinho Né TH Coisa boa É o Paulinho também Foi lá esses dias Mas que tal Levou a namorada A mulher junto Fez o bigode Fez uma média Com a namorada Mas que tal Que coisa boa Gela a boca Ali na rua Ponta Graça Com a Romeu Lauro Verne Esperando por você Beleza E olha A casa do sushi Sempre fazendo aquele sushi Louco de especial Temaki O sashimi Feita com amor Feita com todo carinho A casa do sushi E está te esperando Lá no loteamento Aeroporto Tá Olha É barato É muito gostoso Você tem que conhecer A casa do sushi Abraço para a Nisse E todas as meninas Toda a equipe Da casa do sushi Beleza Vamos fazer Um pagode agora Então Opa Tá vendo? Vai dar essa aqui Foi só abrir a boca Né Já Agora 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 vai Agora vai Ainda bem que não mentimos No currículo Né Deus Você mentiu no currículo Na hora de se apresentar Fica feio Eles estão tomando até energético Aqui de nervoso Que estão Estão tomando É Vamos lá então Vamos fazer um Raça Negra Agora Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena amor Que pena Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão Tem a solução Tem a solução Para a economia Na energia solar Com três irmãs Faça um orçamento Sem compromisso Mas eu tenho certeza Que com a três irmãs Tu vai ter o melhor preço E o melhor negócio Energia solar É três irmãs Beleza Hoje eu vou ficando por aqui Agradeço Um beijo no coração E lembra que tudo Posso naquele Que me fortalece Tchau E até o próximo programa Eu tive um amor 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 tão bonito Aqueles que marcam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Senta-te É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Eu não durmo sem falar Contigo Eu só liguei Peguei Peguei pra te dizer Que eu te amo Nos momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Se morrer Irá morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha estiverem Estiverem seus Vá morrer Vivendo na paz Desse amor Como pode Como pode Os seres como nós Viveram assim Eu louco por você Você por mim E agora tão distantes Desse amor Vá dormir Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando pro infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha estiverem Seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós A impressão Irá sentir O meu calor Vá Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir a sua mão Apagar Vivendo na paz Esse amor Oh Oh, 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 oh